Falei que tinha quadro novo vindo por aí, né? E você nem viu, mas ele já chegou. Eu tô falando aqui do puta obra, bicho! É isso aí, quadrinhos que são excelentes e estão na banca, ou estão acabando, ou sei lá, tá chegando, não sei. Fica o questionamento, vocês vão descobrir assistindo o vídeo. Porque hoje eu vou falar de Sean Murphy versus Batman do Sean Murphy. Sim, Cavaleiro Branco. E a maldição do Cavaleiro Branco é agora no puta obra, bicho! Fala, galerinha, eu sou André Algeovanela. Sejam bem-vindos ao Gibizinho. Eu não sei imitar o Faustão, hein? Foda-se! Ninguém quer imitação de Faustão, ninguém quer imitação de Silvio Sanz, ninguém quer imitação de ninguém. Aqui a gente só fala, coisa boa, e daí eu não sei o Faustão, hein? Você gosta de Faustão? Escreva aí nos comentários se você gosta do Faustão. Eu gosto do Faustão às vezes, né? Mas não vou falar de Faustão aqui hoje, vou falar de Batman. Vou falar de Batman, que apesar de todo mundo amar, talvez algumas pessoas já saibam, ele não é um personagem que eu amo tanto. Eu gosto muito dos quadrinhos dele, mas é um personagem, eu acho... É, não sou mais fã, assim. Só que tem coisa muito boa do personagem, já tem a listinha aí, né? E, claro, se você gosta de Batman, não se esqueça, né? Tem o Fábio da Caverna do Morcego, tem muita coisa boa lá. O cara é o cara que manja. Eu sou apenas um leitor de quadrinhos e eu tô aqui pra falar desta puta obra, que é Maldição do Cavaleiro Branco. E também vou falar sobre Cavaleiro Branco, né? Que é a primeira série. A Maldição do Cavaleiro Branco tá acabando aí, acabou de acabar, digamos assim. E são edições do mundo alternativo, um Wells World, né? Do Batman. Meu ponto de vista, em relação ao Batman, que já foi feito muita coisa com o Batman. Tem muita obra boa, todo mundo já conhece, né? Cavaleiro das Trevas, Longo Dia das Bruxas, sabe? Tem muito quadrinho bom, assim, do Batman. E, como o caso do Cavaleiro das Trevas, que é um futuro alternativo, digamos assim, ele tem uma liberdade maior pra se criar coisas e eu acho que é isso que torna esses Wells Worlds legais, né? Sejam do Batman ou de qualquer outro personagem. O Sean Murphy pegou o Batman, pegou os conceitos do Batman e criou um universo paralelo dele com aquilo que ele considerou de melhor, aquilo que ele achou de colocar lá no Batman. E, assim, fica um espetáculo. Não sei se você já leu o Cavaleiro Branco ou a Maldição do Cavaleiro Branco, mas são duas séries aí, né? São arcos até um tanto quanto fechados entre eles, mas é ideal ler os dois, obviamente. Começando com uma ficha técnica, né, do quadrinho. Ele é roteirizado e desenhado pelo Sean Murphy e as cores é do Matt Hollingsworth. A arte é um espetáculo, é um desbunde. Acho que vocês conhecem a arte do Sean Murphy, mas aqui ele tá de parabéns, assim. Eu acho que é o grande quadrinho desenhado por ele, assim, o melhor desenho que ele já fez. Pra falar da obra em si, né, vamos começar com o Cavaleiro Branco, que conta, então, neste mundo alternativo, o Batman tem lá a sua Bat-Família, tudo certinho lá, só que ela é um pouco diferente da habitual, tá? Primeiramente que o Robin, ele foi o Jason Todd, é o primeiro Robin. E ele também teve uma treta com o Coringa e não se sabe o que aconteceu. Já é uma referência, né, à morte do Robin, então não sabemos se aquilo aconteceu ou não. O Asa Noturna, né, o Dick Grayson, ele já inicia suas atividades como Asa Noturna, mas ajudando o Batman. E também temos a Batgirl, que é a Bárbara Gordon, normal ali, né, do universo aí, normal, digamos assim. Também temos a parceria lá com o Gordon, com a Montoya, enfim, toda a equipe da polícia de Gotham ali também trabalha junto com o Batman, isso aí é bem parecido. O Coringa, ele também é bem... aparelho, né, no começo da história, ele é normal, assim, né, dos padrões do Coringa. Ele tem lá sua Arlequina e um dia, numa briga com o Batman, o Batman estão brigando lá, vão parar num negócio lá de farmacêutico e tal, e o Batman pega um monte de comprimida e soca a goela abaixo do Coringa, num acesso de fúria, enfim, né, sabe-se lá, né, o Batman que ele é meio tenso, mais do que o convencional, e, enfim, ele soca um monte de comprimida lá no Coringa, e o Coringa se cura, ele fica normal, né, daí ele é o Jack Napier, que também é outra referência aí, né, se você não tá ligado, né, então procure se ligar. Enfim, que o Napier, quando que ele se torna, né, o Napier, o Coringa, ele começa a estudar, ele começa a verificar que o Batman, ele é um tanto quanto sujo, ele começa a botar o Batman contra a população, mostrar ali que tem um fundo de devastação do Batman, que é uma grana federal, que é pra cobrir o rastro do Batman ali, seja a destruição, né, por ano que ele passa, né, essa pira aí. E ele também expõe que a polícia, trabalhando junto com o vigilante, é um problema. E, cara, daí vai evoluindo essa história, eu não quero dar muitos spoilers, né, mas temos algumas descobertas, como, por exemplo, a Arlequina. Existem duas Arlequinas. Existe a Arlequina clássica, que é aquela do desenho, né, que você deve conhecer lá da Batman série animada. E temos uma Arlequina nova, que é mais essa vibe 952, assim, essa vibe mais atual ali dos filmes também, né, que é de topzinho, piriri e parará. Enfim, que tem o confronto entre essas duas Arlequinas. O Coringa, no desenvolver da série ali, ele resolve botar todos os vilões de Gotham contra o Batman, e daí, pra isso, ele arma um esquema ali com o cara de barro. E o Chapeleiro Louco faz um negócio muito louco, lá e bota todo mundo atrás do Batman. O Batman acaba se unindo de uma forma diferente com a polícia. ele cede seus Batmóveis, e daí nós temos uma grande gama de referências aí. Tem um monte de Batmóvel, tem Batmóvel do desenho, dos filmes. Cara, assim, em matéria de referência, essa edição aqui, essa série, ela é um espetáculo. Eu não sou um puta de um conhecedor de Batman, e já adorei. Se você conhece mais o Batman, você vai gostar ainda mais. Daí tem esse embate todo do Coringa, ele como Jack Napier, e depois ele como Coringa mesmo. Tem a batalha, né, entre aspas, das Arlequinas, que estão muito bem trabalhadas aqui nessa série. Enfim, Cavaleiro Branco é o primeiro arco, são oito edições, todas excelentes, enfim, desbunde uma obra muito boa mesmo. Depois, nós temos a segunda série, que é a Maldição do Cavaleiro Branco, que é essa que acabou de acabar. Aqui no Brasil, ela saiu em nove edições, que são as oito edições originais americanas, mais o especial do Senhor Frio, porque o Senhor Frio, ele tem um papel importante na primeira série, e aqui também, relativamente, também tem um papel dele ali, né, na verdade, a esposa dele, ele tá ajudando o Batman, né, eles são... O Senhor Frio, na verdade, ele trabalhou junto com o Batman, e um espalherzinho leve. Mas, então, na Maldição do Cavaleiro Branco, tem esse especial, que é uma edição fechada ali no meio, conta a história de como que o Senhor Frio saiu de lá, que ele era um prisioneiro do Holocausto, né, mostra ele lá com o pai dele, o pai dele trabalhava nesse raio de congelante, né, e eles fogem, eles fugindo lá dos campos de concentração nazistas, né, que na verdade não é um campo de concentração, ele é meio que prisioneiro de guerra, que ele está sendo usado pelos nazistas lá pra desenvolver esse raio de gelo aí, pra ser usado na guerra, né. Enfim, que essa edição especial, ela foi desenhada pelo Klaus Jansson, que eu conheci o Sean Murphy e tal, eles estavam ali conversando, e o Klaus Jansson não havia feito uma história socando nazista, né, é basicamente isso. E a família dele também fugiu do Holocausto e tal. Então, é um especial que tem ali no meio, só falando sobre o Senhor Frio, tá? Uma edição bem legal ali, com o Klaus Jansson desenhando. Depois, então, na maldição, agora só falando sobre a maldição do Cavaleiro Branco, aqui nós temos a inserção do John Paul Valley, né, que é o Azrael, que eu acho que todo mundo já conhece, que aqui ele é usado pelo Coringa, né, o Coringa meio que entra na cabeça dele pra ele lutar contra o Batman. Simplesmente. Tem a Ordem de São Dumas lá também, e um detalhe importante é que volta ao passado, né, tem alguma questão do passado que volta ali pro Batman, também não vou dar spoiler, mas o Batman acaba descobrindo que o Edmund Wayne, que é o antepassado do Bruce Wayne, quando que ele chegou em Gotham, ele chegou junto com o Bacar, que é um seguidor ali da Ordem de São Dumas, que também ajudou, assim, a construir Gotham, a fundar Gotham junto com o Edmund Wayne, né, restaurar Gotham, porque na época tinha lá um vilão na cidade, que era muito crime na cidade, enfim, eles foram lá e eles destruíram, acabaram com o crime e fundaram a cidade. O problema é que o Coringa sabe de alguns detalhes disso aí, ele descobre alguns detalhes disso aí, e ele usa isso pra jogar contra o Bruce Wayne. Sim, o Coringa sabe a identidade do Bruce Wayne aqui, né, enfim, é um detalhezinho aí, mas ele vai fazer, vai entrar na mente do Batman pra deixar ele louco por causa dessa questão aí. Então, o Jumple Valley, ele faz ali as suas armaduras ali, enfim, ele tem as suas armaduras ali, os seus artefatos, e ele vai lutar contra o Batman aí, enquanto que o Batman vai descobrindo essa verdade sobre esse passado bizarro da construção de Gotham e da família Wayne em si. E o Coringa também tá trabalhando com uma personagem chamada Ruth, que ela quer proteger as elites da cidade. Essas elites são, então, as pessoas ricas que controlam a cidade. Esse fundo de devastação do Batman protege as elites, digamos assim, eles têm uma questão imobiliária por trás disso, que faz com que certas áreas da cidade sejam privilegiadas e outras fiquem custando menos. Enfim, são coisas mais burocráticas da cidade, assim, que eles se utilizavam do Batman pra fazer isso. E o Batman nem percebia, né, quando que isso acontecia. Então, assim como o Cavaleiro Branco, a maldição do Cavaleiro Branco também é um desbundo, é um espetáculo. Se você não acompanha essas séries aí, tem as edições da Panini, elas estão num formato muito bonito, capricharam nesse formato aí, e acredito que em breve, em breve, sei lá, ano que vem, não sei quanto tempo vai demorar, vai sair em capa dura também, porque, cara, é muito bom. É um material excelente. E também, tá tendo continuação lá fora, tá saindo agora uma série da Arlequina, que é escrita pelo Sean Murphy e pela Katana Collins, com a arte do Matheus Caleira, que é um desenhista fenomenal. Então, também vai ter mais continuações desse Sean Murphy-verso do Batman. Certo, pessoal? Você leu essa série aí? Você comente e diga se eu tô falando sério ou é uma bobagem que eu tô falando. E não se esqueça de botar também ali outras referências, né? Que eu não falei muito pra não dar muito spoiler, mas tem muita referência de muita coisa boa. É um espetáculo, assim, o Sean Murphy entende do Batman. Ele faz uma cronologia do Batman deixando aquilo que ele acha que é mais importante, né? E isso torna o quadrinho bem divertido, vale a pena pra quem conhece o Batman e quem não conhece também se diverte um monte, né? Um quadrinho fenomenal, tanto pra quem é fã do Batman como pra quem não conhece. E quem não gosta do Batman também vai se divertir um monte porque o Batman recebe um monte e pauada durante toda esta série, hein? E era isso por hoje, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, pelo amor dos meus filhinhos. E por hoje era isso. Um forte abraço e tchau! 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 Amém.